Tô agarrando aqui igual a fita de 140, certo? Ô, Juninho! Ô, Juninho! Ô, José, você tá pra onde hoje? É você? É ele! Ufa! Curu isso, cria! Joguei uma perna aqui, joguei! Se fechar os quatro lados, não entra água, senão já não entra, né? Não, não entra água assim, então também não sai de novo. Ih, cria, nossa! Você tá por pelo? Cria, olha... Tem que ver chuva, né? A senhora lia pra cá, meu amor? Aqui, só pra pra cá... Tô pra cá, cara, tem que ver rir da casa... Tô pra cá, 3, 2, 3, 3... Tô pra cá, 2... Tô almoçando aqui... Tô almoçando aqui... Tô almoçando aqui... Tô almoçando aí... A CIDADE NO BRASIL 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 Os palinhos vindo pra fazer a bola, eu dei no meu peitado e fora do meu namorado Aí não é que a bola voltou, eu chutei, ele só abaixou a cara Você tá doido, rapaz? Eu tô nem dizendo que vai ser, não Ah, não vê, não vê Não vê, não vê Não vê, não vê, não vê Tá doido? Não é vergonha? Não, não é vergonha é só doido Vamos tomar a conta, tá? Vai ficar com a boleta Você vai colocar a cintoleira, não gola? Acabou, hein? Olha só Acabou? 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 Acabou, hein? Acabou? 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 Eu juro! Ainda que eu preciso Ainda que o policial tava rondilando... O personal tava rosto voando então Olha só, vamos dar para frente aí. Vem cá. Vem cá. Vem chuva. Vem cá. Agora vamos pegar os dois matanões. Tô com medo densa sua surda. Eu vou sair desse princ chatting também. Vou tomar um banho. Vai ficar nessa giã tem que gelo sangue daqui. Não acha não? Por que ele chega por que ele vai queirar? Não? Não de�emos daqui para cima. Falar para o recOlinho para trazer. Esse daqui é branco do tiro. Tente lá So 떨어� muutço. Eu vou levar pra você. Ô Juninho, ô Juninho vem cá. Tem massa esse balde, hein Juninho? Tem, eu vou levar pra você agora. Tá massa pra raro, né? Vê com a colher pra mim também, na que você vai olhar, tá? Tá. À 20 anos. Tá pronto. Fou maior, né? Tá. Tá. Por isso então Depois subiu O guardo parou O guardo parou O guardo parou O guardo parou . . . Vou dar os vasos para mais enxergar. 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 . . Ele tem cimento no saldo. Vai ficar mais forte. Você não está abrindo, você não? Aqui ela tem que passar, não, eu fiz. Fizendo uma de boa para a roupa fora ali. Tem areia de cima, deve nascer. Dele? Aham. Eu quero lá. Pode ver. Hã? Encheu mesmo daqui para trás, não? Pelo menos uma ceia tem que ser feita ali, né? Vamos ali, a faixa. Tem uma faixa, tem uma raça. Vamos cuidar de uma raça aí. Acabou a massa? Acabou, não. Ih, dá para encher mesmo. Não, não. Tem massa lá, não. Olha lá. E o chão. Não. 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 Não, não. Dá para encher mesmo. Será? Não. Tem uma raça. Não. Você não gosta de duas maçãs, não? Não. É só, não. Não, 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 não. Aquele azulzinho. Dentro da caixinha preta. Acho que pegou dois. Você achou esse? É a primeira na frente. Ah, então esconde ela. Deixa eu pegar mais. Bébé, aqui ela vai até o céu. Não é prez! Mãe, desocupo da Embraerra, ou só você pega na geladeira aí? Ó, Tayan, pega um lidado na geladeira. Dá uns tapas aí aí que tá. Ó, Bito! Vitor, Bruno, para!